E aí pessoal, bom dia, bom dia para todos vocês e hoje eu vou falar sobre uma novidade para vocês. Uma novidade não, não posso dizer que é uma novidade, mas como vocês sabem eu recebo muitas mensagens e algumas mensagens, algumas mensagens daqui do RN, está me perguntando, está me perguntando, Diego, não vai ser mais emitido a cadecial pela STTU, a cadecial de estacionamento gratuito pela STTU, não vou, não vai mais, não vai mais valer a cadecial da STTU, bem pessoal, vou explicar, eu recebo muitas mensagens, recebo muitas mensagens pelo WhatsApp, me perguntando pelo meu próprio canal no YouTube, essa cadecial aqui, essa cadecial aqui, não vai mais valer, não vai mais valer, o que vai valer é a cadecial emitido agora, emitido pelo DECAM, não vai ser mais pela STTU, não vai ser mais pela STTU, vai ser emitido agora pelo DETAM, pelo DETAM, todo mundo me pergunta, ah Diego, então, então eu tenho a cadecia da STTU, como eu faço? eu vou ter que fazer outro, eu vou ter que fazer outro, vai, você, você que tem já antiga, antiga, mas por enquanto essa está valendo da STTU, está valendo, por enquanto, por enquanto essa está valendo, não está valendo no, não está valendo no Natal Shopping, teve aquela confusão toda, eles não estão, eles não estão, não estão aceitando mais a cadecia da STTU, não estão mais aceitando a cadecia da STTU, não estão mais, ele alegra que tem uma mudança na lei, dizendo isso, aquilo, então não estão mais, não estão mais aceitando. Mas bem, como eu falo, todo mundo perde o dinheiro, eu vou ter que rasgar o meu carnecia da STTU, que eu já fiz, vou ter que rasgar, não precisa rasgar, não precisa rasgar, mas vocês vão ter que fazer outro, quem já tem a carnecia da STTU, vai ter que fazer outro, mas não na STTU, no DETAM, tem que fazer outro, no DETAM, não é mais pela STTU, é pelo DETAM, vai ser pelo DETAM. Quem não sabe onde é o DETAM, é ali perto, ali perto da rodovia. Então, não vai ser mais emitido pela STTU, vai ser emitido pelo DETAM, pelo DETAM, emitido pelo DETAM. E qualquer dúvida, sugestões, quebra aqui embaixo do vídeo, quebra aqui embaixo do vídeo, tá bom, Pedro? Vem muito joinha e rir. Tchau, tchau.